Então agora eu tenho a honra de anunciar os ganhantes para 5 categorias de esportes. Opa! Categorias de esportes. E esportes. Ó, melhor jogo de esportes. E o Game Award vai para... Aposto que o chefe votou no LoL nesse jogo. Ó o Valorão, acertou mais um! Valorão! Ele levou como o melhor jogo de esportes. Ele me deu três representados aqui no Game Awards. Esse aí é uma tristeza não ter nenhum brasileiro. Mas cara, tinha que ter o saci aí pelo menos. É. E aí? E aí? E aí? Não foi nem um símbolo. Mas isso é o que? É o jogador? É o jogador. Time! Loud! Vamos lá, Loud! Pelo amor de Deus. Imagina, é do Braza? Loud! Vai Loud! E aí! Legal, cara! Que legal, cara! Que legal, velho! Que legal, velho! Muito foda! Ó o Bazuca! Bazuca com o LBR também! A Bazuca! Dá Loud! Faz o L, rapaziada! Nossa! Caralho! Que legal, cara! Muito bom! Caraca! Que legal, cara! Muito bom! Legal, legal! Puts, que foda! É o Brasil no mapa, hein? É o Braza, família! É o Valorante agora de novo. 2022! Ah, tá. É oatsu do General de LoL. O� Caraca! A Laude ganhou que irado, mano! Ó! O Bazuca foi no MD3! Tem papo com ele! E os jogadores da Loud de LoL e Valorante foram no MD3 também! Então assistam! Boa, Gui! Cara, que legal! Eles ganharam! Nossa, que foda! Que legal, cara! Que legal que a Laude ganhou! Você vê! Esportes é uma coisa meio rápida na TGA! É isso aqui! ela falou as categorias tudo, mas você vê a gente viu esse prêmio sendo concedido ao Brasil, tem uma magia diferente pra gente, né cara, mesmo a gente que nem acompanha em esportes. É a primeira vez que o Brasil ganhou alguma coisa nesse negócio? Eu acho que é cara, então parabéns aí pra galera porque isso é muito foda. Muito foda.